Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer. Bom dia, em Porto Alegre, 10 horas e 29 minutos do dia 1º de novembro de 2020. O tema é seu. Separatismo à brasileira. É, o título é teu. Mas quem propôs o tema foi você. Sim. Então, aqui no Brasil, volta e meia, aqui no Rio Grande do Sul, em especial, volta e meia tem a questão do separatismo, e eu não encaro tanto como uma questão de separatismo realmente. Eu acho que é uma justa reclamação, uma justa indignação, com o caráter um pouco fingido, falso, do nosso federalismo. A nossa organização federativa é muito unitária, é muito centralizada. Então, na Constituição de 88, se tentou valorizar os estados, os municípios e o Distrito Federal, no entes federados que têm que ter um peso adequado, mas há uma predominância muito forte, burocrática e estatal, da união. Inclusive, quando o brasileiro fala em federal, ele praticamente está falando de união, ele não está falando do sistema federativo, ele está falando da centralidade unitária, imposta unitariamente, pela união. A gente tem a união, os estados, os municípios, e a federação é a junção disso tudo. Mas, quando o brasileiro usa a expressão federal, ele pensa em união. E isso explica um pouco por que não só o Rio Grande do Sul, mas acho que também, de vez em quando, São Paulo também tem os seus arrobas, tipo, o resto do Brasil está nos sugando. Nós já discutimos que tu tem a teoria de que São Paulo só é São Paulo porque teve benefícios por estar dentro deste livre mercado interno, mas isso também só faz sentido porque o Brasil, como união, é excessivamente fechado, é um país com baixa tolerância ao livre comércio. O Brasil é um Estado protecionista, muito mais do que aqueles que a gente xinga como protecionista, como, por exemplo, os Estados Unidos. Em comparação com o Brasil, eles são uma porteira aberta. Então, esse meu ponto não é tanto um separatismo verdadeiro, é mais um problema de uma frustração, uma indignação correta, justa, ante um sistema federativo que, na verdade, não é tão federativo. Ele não respeita. Agora, com o Bolsonaro, com a desculpa de que ele não tem uma política para a Covid, se resgatou essa história do federalismo. Agora, com o Bolsonaro, com a questão de que ele não tem um plano para a educação, se resgatou de novo essa questão do federalismo. E também a questão do parlamento. Na verdade, o Brasil é um país muito centralizado. Eu discordo que o presidente não tenha plano para a Covid. Não, não, eu não estou dizendo que isso tem mérito, não. Mas a questão é que esse discurso surgiu. Da mesma maneira, também, a questão da reforma da Previdência, a reforma que foi enviada. Também tinha algumas coisas que eram para criar polêmica, mas só foi aceito quando o próprio Congresso assumiu. Como é que é o nome dele? O Maia, né? Quando ele meio que encampou e fez, não, não gostamos desse projeto, vamos fazer o nosso. E aí passou. Então, o Brasil tem essa característica de que, de modo geral, não é uma federação de verdade. Ela é muito centralizada, muito unitária. Concluí a minha apresentação. Sim, eu vou propor que a gente faça um programa sobre federação, que aí eu teria muito a falar, federalismo ou não, federalismo e militarismo. Isso seria um programa à parte, para dar todo o programa Maragato. Mas, já que você disse que a revolta repartista tem algo de Maragato, ou seja, de federalismo, lembrar que os Maragatos eram os federalistas e eles perderam para os chimangos. Eu sempre digo que os chimangos ganharam a guerra no Brasil, ganharam no Rio Grande do Sul e ganharam no Brasil. E, por isso, é esse militarismo, por isso, é esse positivismo, por isso, todas as consequências, né? Nós somos herdeiros de Júlio de Castilhos e seu positivismo radical. Bom, dito isso, eu queria me concentrar, até para a gente ter aquele método do programa dentro do... De 20 minutos? É, na questão do separatismo, porque eu me criei nisso, o Cachorro do Sul era muito forte, isso. E aí eu comecei desde cedo, que tinha um dia aqui na Bahia e tal, eu comecei a viajar o Brasil. E aí, quando você viaja pelo Brasil, você vê que não faz sentido o separatismo dentro do Brasil. Por sua unidade étnica, que os portugueses enxergam isso melhor que a gente, né? A gente tem uma unidade étnica transcontinental, inclusive, né? Porque é uma unidade étnica que comporta Portugal, comporta... Em certa parte, também, Cabo Verde, que eu vejo com muita, muita identidade. O Timor-Leste, Angola e Moçambique, um pouco menos, porque são lugares onde a cultura local tem um peso maior, né? Mas, mesmo assim, existe essa unidade étnica do mundo luso, que é muito forte, pelo menos, em Portugal, Cabo Verde e Brasil. E dentro do Brasil, também, a unidade étnica, se você comparar com qualquer outro povo de grandes dimensões, acho que só os chineses Han realmente teriam isso, mas, mesmo assim, eles têm minorias lá. Nós não temos essas minorias, esses quistos étnicos claros. Já houve aquela coisa, né? Eu conto no meu livro, no Getúlio Vargas, que o Lumenau era um quisto étnico alemão, e realmente tinha essa conotação, mas isso também diluiu muito, diluiu demais nos últimos anos. Então, e mesmo essas diferenças que eram marcadas, não, porque o Rio Grande do Sul, ele é de formação paulista, de tradição paulista, que fundou o Viamão, que foi o embrião, na época era chamado continente do Rio Grande, depois província de São Pedro, depois Rio Grande do Sul, Rio Grande de São Pedro e Rio Grande do Sul, ele é de fundação paulista, você vê que os primeiros nomes são todos portugueses, no final, porque eram descendentes de paulistas, ou então, numa menor proporção, de Rio Grandinos e de egressos da colônia do Sacramento, que se estabeleceram em Viamão, quando foi perdida a colônia do Sacramento para a Espanha, na guerra do final do século XVIII. Bom, dito isso, teve a imigração depois de italiano e alemã, que aí sim, realmente, a primeira alemã, depois de italiana, e formou, assim, aquelas localidades bem marcadas, dou como exemplo Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, tem uma identidade marcada, é uma coisa assim, você nota que está em Santa Cruz do Sul pelo componente étnico, pelo componente de formação da cidade. Claro, isso foi bastante suavizado, mas era bem mais forte há um tempo atrás, quando o separatismo também era mais forte, e aí ele trazia a ideia de que levava o Brasil nas costas, aquela coisa de que nós pagamos mais impostos do que recebemos da União. Isso já foi do Nordeste, você sabe que o Nordeste fez a Confederação do Equador, na época da chamada Independência, para se separar justamente por isso, que também os pernambucanos se viam como mais nobres do que o resto do país, porque eles tinham uma educação melhor, a primeira faculdade de Direito foi lá, eles tinham realmente, até um protagonismo econômico, na época, embora as coisas já se estivessem encaminhadas para São Paulo e Rio de Janeiro, eles tinham um certo protagonismo econômico, havia a decadência do ciclo do olho, as coisas estavam nesse pé. Então, o separatismo, geralmente, ele vem ou de uma impossibilidade étnica de convivência, que a gente vê isso na Europa, vê na África, na África isso é muito claro, você tem separatismo na África, que estão, poxa, a Somalilândia, o povo da Somalilândia, não é o mesmo povo da Somalilândia, eles são bastante diferentes etnicamente, eles têm marcadas diferenças, como o que os faz é querer a separação. No caso de Oromo, na Etiópia também, que além de ter diferenças étnicas, existem diferenças religiosas, então são coisas muito marcantes, que levam ao desejo de separação. É a cabina... Essas diferenças que tu chama de étnicas, eles vêm, muitas vezes, com raciais também. Não, culturais, principalmente, quando eu falo étnica, eu sempre estou falando... Sim, eu só estou fazendo um parêntese, porque tu está marcando corretamente que é uma diferença étnica, mas... Pode ser raciais também. Essas diferenças étnicas, elas são percebidas por esses povos como também diferenças raciais. Também, em alguns casos, sim. Mas pegamos cabinda. Cabinda não é racial. Cabinda... Como? Cabinda. Cabinda é o único exemplo que nós temos no mundo luso. que cabinda é um enclave de Angola na costa do Congo. Rico em petróleo. Então, cabinda, pelo isolamento e por uma série de questões locais, de um povo local, aí sim, diferença étnica mesmo, cultural marcada, porque, embora também seja um povo banto, era um povo banto, tradições bastante diversas em relação aos angolanos em geral, ou ao amálgama angolana que se formou nos últimos séculos, então existe esse... É o separatismo mais forte do ponto de vista étnico do mundo luso cabinda. Não é o nosso aqui. O nosso aqui, a gente quer marcar etnicamente, quer usar bombacha, não sei, aquela coisa toda, mas eu sempre... Eu notava uma coisa que eu dizia assim, olha, é mais forte o separatismo entre quem não conhece o resto do Brasil. Isso eu notava. Quem não vê o quanto o Brasil é cosmopolita, o quanto o Brasil... E o Brasil tem orgulho das chamadas tradições gaúchas. O Brasil tem uma visão positiva do seu sul, de São Paulo para baixo, é uma visão extremamente positiva, elogiosa. O Brasil se orgulha dessa composição. Então não há... Não tem ninguém contra. E ninguém é... E do ponto de vista econômico, também não faz muito sentido. O Rio Grande do Sul já não é o protagonista da renda. O protagonista da renda é São Paulo, o Estado de São Paulo. A renda per capita do Estado de São Paulo é maior. A renda per capita da cidade do Rio de Janeiro é maior que a renda per capita do Rio Grande do Sul, na média. Curitiba, em muitos aspectos, é uma cidade que já passa Porto Alegre em alguns aspectos. Belo Horizonte também não perde muito para Porto Alegre hoje. Se você for olhar, pode ter uma pequena diferença de renda ainda, mas em termos de urbanização, de sinais de civilizatórios, é a mesma civilização. E Porto Alegre tem um pouco disso também, no sentido de que Porto Alegre sempre tem aquela coisa de trazer o nome dos lugares do Rio de Janeiro. Tem vários nomes em Porto Alegre que emulam Ipanema, Petrópolis, onde você mora. Eu moro em Porto Alegre. É, tem vários lugares que emulam situações do Rio de Janeiro. E há quase que uma identidade também. Não há problema. Juro Caxias mesmo foi morar no Rio, ficou lá, se sentiu muito bem. Prisola foi para o Rio, se sentiu muito bem lá. Então, não há... Eu não vejo essa diferença toda. Não vejo essa diferença étnica toda. Conhecendo o Brasil como eu conheço, eu conheço o Brasil de Manaus a Pelotas, né? É o Chuí, na verdade, até. Mas eles foram pequenos. Pelotas, eu já conheci como maduro. Foi a pó que é o Chuí, quase. É, de Manaus a Pelotas, eu acho que está de bom tamanho, né? Está de bom tamanho. É, está de bom tamanho, está de bom tamanho. Então, conhecendo o Brasil dessa forma, morando em Salvador também, aquela cidade cosmopolita, e a Bahia tem seus significados, mas que nunca foram do separatismo, porque nem podia ser, porque a Bahia sempre se viu como centro do Brasil e não como uma parte, como matriz do Brasil. E é o resto do Brasil como províncias... Não, 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 não chega tanto. Não, não, não chega tanto, não, não. O cosmopoletismo de Salvador, principalmente, mas da Bahia como um todo, ele é altamente abraçante, ele é carinhoso, ele tem um afeto pelo Brasil, ele não tem uma visão assim, ah, vocês são inferiores, ou coisa parecida. Não há esse sentido de superioridade e inferioridade. Já houve, assim, isso lá no século XVI, um pouco em relação aos paulistas e tal, mas logo, logo isso se reverteu, assim que os paulistas vieram em socorro da Bahia na Guerra dos Maracás. Inclusive, existe um povoado aqui na Bahia, hoje é um distrito do município de Açú, mas é um povoado até organizadinho, poderia ser até a sede municipal, fosse no Rio Grande do Sul seria, com certeza, pelo tamanho. E se chama assim, João Amaro. João Amaro era um bandeirante paulista, e foi dado o nome do lugar, porque realmente ele conquistou aquele lugar. e estava a serviço da Câmara de Salvador. Então, a Bahia não tem esse problema. A Bahia é extremamente cosmopolita, extremamente, recebe bem as influências. Como o Rio Grande do Sul faz, como o Santa Catarina faz, eu não vejo, eu vou a Florianópolis, minha irmã Maria Florianópolis, eu não vejo isso tudo, eu não vejo essa diferença toda, não vejo nada que justifique esse paradigma. E essa questão da divisão da renda, olha, gente, isso é, no mundo inteiro é assim. Não existe nenhuma nação, se você ficar medindo isso, você vai ter nações de 10 habitantes, você vai ter países de 10 habitantes. Ah, mas eu, claro que quem tem uma renda maior contribui mais. Isso é natural, é assim que funciona, é assim que se constrói uma mágoa das coisas, porque quem está bem hoje pode não estar tão bem amanhã, e quem está mal hoje pode estar melhor amanhã. Isso é assim que se faz, é assim que funciona na sociedade e é assim que funciona nas naturais divisões do país. Claro, uma coisa gritante, ninguém quer, o combo aqui, a Bélgica lá. Não, não é isso. Realmente, aí sim, seria um grande problema, uma diferença abissal de renda, de padrão de vida, de civilização. Mas não é isso que nós temos, não é isso que se apresenta no Brasil. Há nuances regionais, há sotaques, sotaques não são dialetos, nós falamos a mesma língua aqui em Angola, Cabo Verde, em Portugal. Não só pela unificação, não só pelo, claro que a unificação é criticada, porque por causa de algumas coisinhas menores aí, mas o idioma é o mesmo, não há um dialeto, não existe dialeto do português. Então, não vejo sentido no separatismo. Espero, e eu sei que você vai voltar para o tema da federação, do federalismo, que a gente possa ter um programa sobre o federalismo, que eu tenho muito a dizer sobre federação, inclusive sobre a Constituição de 88, o que aconteceu aí. Então, eu vou tentar me restringir à questão do separatismo mesmo, eu não vejo aqui entre a juventude e o Rio Grande do Sul essa noção de separatismo, isso é mais coisa de gente mais velha, inclusive mais velha do que eu, eu tenho 52 anos, não é uma coisa que eu note que há muito entre as pessoas da minha idade. Já foi mais popular. Já foi muito mais popular. Mas, sim, eu vejo essa questão de discutir a federatividade, mas o Rio Grande do Sul, ele é um estado muito mal comportado, ele tem um endividamento muito grande. O que diz nosso amigo Gerônimo Teixeira, eu gosto de repeti-lo, diz o seguinte, não sirvam nossas façanhas de modelo a ninguém. Os anduínos do Rio Grande do Sul, não, não, não sirvam nossas façanhas. Pode continuar. Então, o Rio Grande do Sul, ele é um estado decadente dentre os que já foram melhores. O Rio Grande do Sul já foi bem melhor do que ele é hoje, em comparação com o resto do Brasil. Em parte, porque o resto do Brasil melhorou enquanto o Rio Grande do Sul estagnou. A gente não chegou, assim, ao extremo de virar uma Argentina do Brasil, mas a gente corre o risco de virar uma Argentina do Brasil. É um estado que tem, sei lá, eu até abri aqui os... A Argentina é pelo mau exemplo aí, no caso, não é? A Argentina é pelo mau exemplo. Eu peguei aqui os verbetes da Wikipédia, então, em 2016, o Brasil tinha 11 milhões... O Brasil, o Rio Grande do Sul tinha 11 milhões, 286 mil e 500 habitantes, enquanto que a cidade do Rio de Janeiro, que comparou com o Porto Alegre, a só cidade do Rio de Janeiro... Não, eu comparei o Rio Grande do Sul mesmo, ainda per capita, eu comparei com o Rio Grande do Sul. A cidade tem 6 milhões. O estado do Rio de Janeiro tem mais população do que o estado do Rio Grande do Sul. A população, em 2010, os dados da Wikipédia são desses anos, é de 15 milhões, 989 mil e a estimativa, agora, para 2019, ano passado, seria de 17 milhões. O Rio Grande do Sul, aqui, ele é, inclusive, em termos de população, menor do que o estado do Rio Grande do Rio de Janeiro. E você comparou a cidade de Porto Alegre com essas outras cidades, a cidade de Porto Alegre é uma das menorzinhas, é certamente menor. Não, na Porto Alegre... São as cidades do interior de São Paulo, né? É. O que é da conurbação lá? Não, é um problema que eu considero as cidades, o tamanho das cidades pela conurbação. Nesse sentido, Porto Alegre é maior que Salvador, embora o município de Porto Alegre tenha bem menos população do que o município de Salvador. Mas eu considero pela conurbação, a Porto Alegre é importantíssima pela conurbação. É, a área burocolitana tem 4 milhões, né? É, é a quarta do Brasil, se não me engano, pela conurbação. Sim. Mas a cidade de Porto Alegre, que eu já acho grande demais, eu acho pouco prático, que é uma cidade sem metrô, né? E é espalhada, ela tem baixa densidade demográfica. É São Paulo, mas, assim, ela é muito espalhada, não tem metrô, né? Então, é uma cidade ruim de se deslocar. Eu namorei, morei, metade da semana, eu morava metade da semana na Zona Sul, lá em Jardim Isabel, né? E eu ia para a escola onde eu trabalhava na época, que era na Zona Norte, né? Então, eu pegava o ônibus às seis e meia da manhã para estar lá às sete e meia com segurança. E isso porque não tinha trânsito, né? Se eu fosse pegar trânsito, né? Por exemplo, se eu fosse voltar no horário do rush para Santa Isabel, Jardim Isabel, aliás, eu ia levar certamente mais de uma hora, mais de duas horas, com quase toda a certeza. Então, é uma cidade que é pequena, tem pouca população e é ruim de se deslocar nela. Às vezes, é até mais rápido ir para Canoas do que ir para algumas partes de Porto Alegre. Aquilo que a gente chama aqui, não sei se é normal, ah, tal lugar é contramão, porque não tem um jeito fácil de chegar lá. E o estado do Rio Grande do Sul, ele é muito desigualmente distribuído também. Esses 11, 12 milhões de habitantes, eles estão principalmente na metade norte, né? Então, até se diria, olha, que liga haver um separatismo até dentro do estado do Rio Grande do Sul, se essa moda pega, né? E houve um outro separatismo ainda, que esse eu vi acontecer e achei catastrófico, em parte, foi a questão dos municípios, né? Se criou um monte de municípios meio que criando cabine de emprego aqui no Rio Grande do Sul e acredito que no Brasil inteiro, né? Então, muitas cidades são muito pequenininhas, às vezes não tem para onde crescer, inclusive, porque ela fica no meio de outras cidades e fica aquela excrescência. É uma Câmara de Vereadores, um prefeito, que não tem lá muita especificidade para ser tão fragmentado. Era realmente uma corrida para conseguir alguns cargos. Não, foi populismo, foi populismo, esse movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na época da Constituição, depois da Constituição de 88, eles criaram regras muito flexíveis por populismo para que houvesse emancipações. Eu conheço o município onde nasceu minha mãe, Salvador do Sul, ele perdeu vários distritos, vários, vários, vários. Perdeu até bairros, e viraram município, uma coisa muito sem sentido, não faz o menor sentido. São bairros que ficam a cinco quilômetros de distância e que viraram sede sem a menor condição, sem a menor... Não tem sentido de... Não são uma cidade. Não chega a forma uma cidade. Eu trabalhei em Lajeado, Lajeado também é um desses municípios que se separou de Estrela. Aí aconteceu uma coisa engraçada, Estrela acho que não tem para onde crescer. Lajeado cresceu mais que Estrela e depois houve a emancipação de Estrela de Teutônia. Teutônia, Languiru e Canabarro, que realmente fazia sentido. Teutônia realmente era uma cidade e houve uma polêmica na época porque as regras eram muito rígidas. E aí, eu lembro dessa polêmica, mas Teutônia merecia. E aí abriu a porteira, lugares muito pequenos como fica perto do Teutônia, Poço das Antas, é um lugar muito pequeno, pertencia a Salvador do Sul e se emancipou em vários lugares muito pequenos e a gente não tinha o sentido de que se estranhou que aquilo virou município, não fazia muito sentido. E aí tem uma, para concluir a minha observação, então, o separatismo interno ou externo, ele tem uma outra função que a gente não está comentando, é você ter mais cargos, então, você teria presidência. eu acho muito engraçado se você vai em Buenos Aires, em Buenos Aires não, se você vai em, como é que é o nome da capital do Uruguai? É Montevideo. Montevideo, é muito engraçado que o país todo, quase, em termos de população, está ali naquela cidade, e naquela cidade tem uma praça onde tem o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, eu não sei se tem estado lá, não me lembro como é que é, mas é uma coisa muito pequena, mas é um estado, assim, para padrões europeus, na prática, o Uruguai é um estado unitário, e, aliás, na prática, isso é uma briga minha, o Uruguai nos pertence, historicamente, a cisplatina, e os argentinos, os argentinos sempre fazem besteira, os argentinos sempre acabam com a gente, a gente tem essa busca com o Brasil, que é um negócio sério, histórico, com essa rústica, Buenos Aires também era para ser nossa, foi parte da colonização portuguesa, e nos tiraram a província cisplatina, o que foi um crime, eu acho que a província cisplatina, a gente deve tratar bem os uruguais e convencê-los a voltar ao seio da pátria, de onde nunca deveriam ter saído. Pois eu acho ótimo que eles sejam um país separado, porque aí tu vai lá e faz uma viagem internacional, eu acho muito legal isso. Foi a minha primeira viagem internacional foi ao Uruguai, por muito tempo era o único. Eu acho muito legal que ele seja um país independente, mas, assim, o Brasil, eu não vejo, assim, tanta diferença, eu não acredito que seria necessariamente muito diferente se Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná fossem um país, e São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro fossem um grande país, muito populoso. Eu acho que seria negativo, negativo porque eu acho que a melhor coisa que nós tivemos, isso a maioria dos historiadores concorda comigo, historiadores de direita e de esquerda, de que se Dom Pedro I teve um grande mérito, com todos os defeitos dele, aquela coisa toda, foi de manter a unidade nacional. porque havia, na época, sim, uma tendência de centrifugação muito grande, porque existia muita rivalidade entre Bahia e Rio de Janeiro, entre Pernambuco, principalmente, Maranhão, porque Maranhão tinha um desenvolvimento separado. Na época, o continente do Rio Grande, a província de São Pedro, não era relevante, do ponto de vista populacional, para ter essa reivindicação, mas foi ter logo em seguida, que foi a chamada Revolução Farroupilha, que marca a identidade. Mas aí também, uma rusgazinha, não era uma questão, o Farroupilha visto como separatismo até hoje, mas não era essa a questão, a questão das revoltas do período regencial, e na Bahia, na Bahia houve esse movimento, que eu não sabia nada, e separaram a Bahia do resto do Brasil, a República Bahiense, Francisco Sabino, mas outros deles também, e até Bento Gonçalves estava lá preso, eles providenciaram que Bento Gonçalves pudesse voltar ao Rio Grande para poder fazer a revolta, mas era a revolta do período regencial. Então tem que ser visto dentro da ideia territorial que voltam essas forças centríferas, essas forças de dispersão, e aí com D. Pedro II volta a unidade, D. Pedro II faz um governo totalmente unitário, ele que nomeia os presidentes de província, e ele tinha como política, inclusive, muito comum nomear pessoas que não fossem naturais do lugar, que não tivessem para presidente de província, justamente para não ter esse personalismo, esse caudilismo, que ele via como negativo na América do Sul espanhola. A América do Sul espanhola se fragmentou muito e pagou o preço dessa fragmentação, pagou esse preço dessa fragmentação, e o próprio Mitre, àquelas alturas, já não via mais sentido em retomar essa unidade, porque ele dizia que tomaram rumos tão diversos, Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, que não fazia mais sentido falar num pan-americanismo hispânico, a partir daquele momento. O que é lamentável, o que é lamentável até hoje, eu acho que essa quebra, porque toda cultura do México até a Argentina é castelhana, não é uma cultura que você tem lá, são galegos que se transportaram para cá, claro, galegos existe, colônia galega em todos esses países, mas ou é asturianos, ou é catalães, nada disso, é uma cultura castelhana do México até a Argentina, e que poderia ser de outra forma, felizmente no Brasil não tivemos esse problema, tivemos o problema, mas o problema foi contornado, e foi, chegamos a bom tempo. Eu gosto que assim, eu acho que o Brasil tem que se pensar como um país, como uma unidade étnica que é, e buscar soluções a partir dessa unidade étnica, que é, para mim, insofismável. Eu não vejo assim tanta unidade étnica no Brasil, eu acho que talvez porque eu não viaje muito, eu fui para poucos estados na minha época de psicanalista, eu ia em congressos de psicanálise, e era a única coisa que me fazia me dar o trabalho de viajar, eu não sou muito de viajar. Aí eu fui para Santa Catarina, para Florianópolis, fui para Curitiba, fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, fui até para Niterói, e fui para Belo Horizonte, e é isso que eu conheci. Até para Niterói é onde? Até para Niterói é onde? Até para Niterói, você já conhecia um pouco do estado. E o que eu achei? A gente fala a mesma língua, eu achava muito engraçado que eu falava duas palavras e sabiam que eu era gaúcho, e a minha impressão é de que eu não tenho sotaque, que eu tenho um português universal. Talvez eu dissesse até que eu era porto-alegrense, não sei, mas a questão para mim é assim... Para mim, que sou de Caxias, você é um porto-alegrense, claramente porto-alegrense. Claramente com o sotaque de Porto Alegre. Com certeza. Mas eu não identifico o teu sotaque, não sei se você já perdeu, se nunca foi muito forte, eu não sou muito assim. Caxias é uma cidade cosmopolita também, é a única cidade cosmopolita do Rio Grande do Sul. Eu conheço ali mais a Farroupilha, e o pessoal tem um sotaque mais marcado mesmo. E também depende um pouco da... se estudou em Porto Alegre, essas coisas. Mas, enfim, para mim, a minha identidade, eu acho que ela não vai nem muito além do bairro. Eu morei quase toda a minha vida no bairro Jardim Botânico. Eu me identifico com aquela região, isso com toda certeza. Agora eu estou morando temporariamente em Petrópolis, gostei muito mais do que Jardim Botânico, mas vou voltar para o Jardim Botânico. Então, eu sou literalmente bairrista e não um bairro grande, não é que nem Partenon, que é um bairro gigante aqui em Porto Alegre. São bairros pequenininhos, Petrópolis, Jardim Botânico, são bairros pequenininhos. Para mim, essa noção de ser brasileiro, eu até curti muito quando eu servi, que a gente tinha oficiais, eles eram cariocas, ou eles tinham estudado na Academia de Agulhas Negras, os R1, e eles tinham uma característica que era aquele palavreado cheio de palavrão, que não era muito comum para mim, eu ouvia aquele, esse pessoal fala muito palavrão, é muito engraçado. Eu fui recruta funcionalista naval no Rio, então a gente tinha uma turma, a nossa turma, metade dos recrutas eram gaúchos, de Porto Alegre. Eu fiz o recrutamento em Porto Alegre. Então, a gente tinha muito essa interação dos instrutores, a maior parte cariocas, e a gauchada de recruta. Bem divertido. Então, de certa maneira, a minha experiência mais brasileira como federação, com essa diversidade e unidade, relativamente, foi no Exército, em um período breve. Eu até queria servir, gostei, nos primeiros três meses, mas aí quando caiu na rotina, eu achei pior do que horrível. E aí, o que eu achei engraçado foram, acho que tinha, era um capitão lá, que era a R1, e que ele tinha todo aquele sotaque e aquele palavreado, no meio do filme Tropa de Elite, aqueles xingamentos, carinhosos, na verdade, até, mas que, pensei, que gente que fala palavrão, por bobagem. É um palavrão fútil. Volte ao fogo. Então, e a questão é essa, a minha experiência de Brasil, ela é muito tênue, tem uma identidade cultural, mas não vejo uma identidade étnica tão grande, porque eu vejo as diferenças, e eu não vejo necessidade de ser um país só. Eu não vejo, porque, claro, eu vou agora concluir da seguinte maneira, eu entendo a tua posição de que é vantajoso o Brasil ser um país unido, esse país grande, com essa diversidade, que, ao mesmo tempo, tem uma forte identidade, e eu entendo, até eu lamento pelo fato de que a América Hispânica se fragmentou tanto, porque o Brasil e esses outros países da América Hispânica são muito fechados. Pelo fato de serem tão fechados, sim, ainda bem que a gente manteve a unidade nacional, mas eu penso que poderia ser separado sem tantas barreiras. O que justifica o Brasil, o que torna bom que o Brasil seja unitário, é o fato de que é um país muito fechado para fora, para os outros países. Então, se, de fato, Rio Grande do Sul, São Paulo, sei lá o quê, fosse um país separado e fosse separado com tantas barreiras, aí, sim, seria ruim. Mas eu acho que esse modelo de país tão fechado, esse é o verdadeiro grande problema. Eu sou indiferente ao separatismo e eu sou muito incomodado com a falta de federatividade e com as barreiras muito fortes ao exterior. O Brasil é um país muito fechado e, sim, se fosse fragmentado e cada um desses pedaços fosse fechado do mesmo jeito, seria terrível. Nesse ponto, nós concordamos. Concluí. Peraí, maravilha. Vamos para o próximo, prometendo o tema federalismo. Não necessariamente para hoje, eu prefiro me preparar melhor, mas prometendo esse tema. Grande abraço.